E aí, pessoal, beleza? Hoje nós estamos aqui em família com os nossos filhotes pra fazer um vídeo muito legal, muito divertido pra vocês, que é o jogo da memória. Vamos lá? Vamos então começar o jogo. A minha camisa é preta. A minha camisa é preta e M. A minha camisa é preta e M e tem gola. A minha camisa é preta e M e tem gola e tá furada. A minha camisa é preta e M e tem gola e tá furada na parte de trás. A minha camisa é preta e M e tem gola e tá furada e tem alguma coisa... Recomeçando o jogo. Perdi uma vida, hein? Vamos lá. Comprei um relógio. Comprei um relógio muito caro. Comprei um relógio muito caro de ouro. Comprei um relógio muito caro de ouro da Rolex. Comprei um relógio muito caro de ouro da Rolex que não funciona. Comprei um relógio muito caro de ouro da Rolex que não funciona e é colorido. Comprei um relógio de ouro da Rolex que não funciona e é colorido. Vocês falam aí pra quem vocês estão torcendo, se é pro Léo, se é hashtag qual, Nath ou qual, agora eu começo. Minha filha é linda. Minha filha é linda que eu amo muito. Minha filha é linda, eu amo muito e ela é uma boa aluna. Minha filha é linda, eu amo muito, ela é uma boa aluna e faz a natação. Minha filha é linda. 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 Três, dois, um. Léo, eu sou flamenguista. A gente vai repetir isso. Eu sou flamenguista e vascaíno. Vixe, Maria, eu sou flamenguista e vascaíno, mas eu gosto de futebol. Eu sou flamenguista e vascaíno, não gosto de futebol e não gosto de torcida. Eu sou flamenguista e vascaíno, não gosto de futebol, não gosto de torcida, mas eu gosto de assistir. Eu sou flamenguista e não gosto de futebol, não gosto de torcida, gosto de assistir. Errou. Errou não. A ordem. Ele falou, vascaíno primeiro. Volta aí, volta aí. Eu sou flamenguista. Vamos lá então, mais uma rodada. Faz análise do barco aí. Todo mundo agora errou muito, então, ó. Quem errar agora saiu, hein? Então vamos começar, hein? Eu não gosto de peixe. Eu não gosto de peixe nem de camarão. Eu não gosto de peixe nem de camarão e nem de doce, mas eu adoro refrigerante. Eu não gosto de peixe nem de camarão, nem de cerveja. Eu não gosto de peixe nem de cerveja. Eu não gosto de peixe nem de camarão, nem de doce, mas adoro refrigerante e cerveja e uma coxinha. Eu não gosto de peixe nem de camarão, nem de doce, mas adoro refrigerante e cerveja e uma coxinha. E aí? Por que você ficou melhor com essa cara? E a minha? Ah, e a minha? E de sorvete? E aí? Eu vou ter que falar o iiii. E a boa também. Vai, 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 vai. Eu não esqueço, eu não lembrei do hoje. Eu não vou. Eu não gosto de peixe nem de camarão e nem de cerveja. Eu não gosto de nada. Coloca aqui nos comentários se você estão forçando pra volta disser o igual a o mat ou Claudio.ra. Você está forçando pra quem, filha? Eu não sei. Aaah, filha! Eu não esqueço. Comprei uma galinha. Comprei uma galinha e um galo Comprei uma galinha, um galo e um porco e fiz frito com abóbora. Comprei uma galinha, um galo e um porco e fiz frito com abóbora na panela de fogo. Comprei uma galinha, um galo e um porco e fiz frito na panela de fogo. Não tá bom, agora. Então, a grande final é o último desafio. Você vai tomar uma banha ainda? Sim. Vamos lá. Parou, ímpar? Ímpar. Par. Parou. Parou, ganhei. Minha televisão é grande. Minha televisão é grande, de 50 polegadas. Minha televisão é grande, 50 polegadas e passa desenho. Minha televisão é grande, 50 polegadas e passa desenho do Joãozinho. Minha televisão é grande, 50 polegadas e passa desenho do Joãozinho e filmes. Minha televisão é grande, 50 polegadas e passa desenho do Joãozinho e filmes do Netflix. Minha televisão é grande, 50 polegadas e passa desenho do Joãozinho e filmes da Netflix e também do YouTube. Minha televisão é grande, 50 polegadas, passa desenho e filmes dos Jôsseos. A gente vê que... Filho do YouTube! Aguenta, aguenta, aguenta! Muito obrigada, pessoal! Super beijo! Tchau, tchau!